Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui pra realizar um vídeo com quem? Vem cá, meu nenêchinho. Meu nenêchinho que vai ser hoje o câmera e organizador deste vídeo. Organizador de eventos, é um por dia mesmo, né vida? Ele que vai organizar esse vídeo porque eu passarei o vídeo vendada. Isso porque o vídeo de hoje é o hambúrguer misterioso. O Joãozinho vai comprar vários hambúrgueres de várias marcas diferentes e eu terei de adivinhar qual marca é esse hambúrguer. É difícil, né? E eu não vou comprar coisa McDonald's, Burger King, eu vou comprar só os nomes que eu nunca vi. Ah, não, 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 tem que ser não. Bar do vizinho, vai ser só um hambúrguer assim. Não, tem que ser pelo menos um hambúrguer que eu já tenho aprovado. É, não sei. O sabor eu não vou saber. Não, mas eu vou ter que adivinhar a marca. Então eu vou vendar, o João vai pedir as coisas. Gente. O espírito aqui, tudo bem? Os balões começaram a mexer do nada. Mas enfim, bora começar. Tranquilo. Não, ó, eu vou pedir aqui, eu vou pedir aqui no meu celular de boa. Aí na hora que chegar, o cara vai interfonar e falar, chegou o pedido. Eu desço pra buscar, você fica no quarto. Eu vou escondo na cozinha, você vem, senta aqui pra gravar o vídeo, eu trago tudo, você vai estar vendada. Fechou. Fazendo uma boa de farra aí. Fechou, fechou, fechou. É nóis. É o seguinte, já estou com os lanches aqui e eu vou contar uma coisa antes. Eu não tava achando no aplicativo que eu tava pedindo vários lugares. Tinha vários lugares fechados porque, olha o dia. Tá de dia, entendeu? E tem hamburguerias locais que só abrem à noite, depois das sete, depois das oito. Então meio que eu tive que pedir umas clássicas aqui e eu vou mostrar pra vocês agora. Pro, olha o que eu pedi. Eu fui fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de idiotice, achando que eu tô no meu canal e eu não tô. Primeiro de todos, temos aqui um Burger King, bro. Se eu não me engano, um lanche de cheddar do Burger King que eu pedi. Temos aqui também um Bob's, só um lanchinho. E também um McHonald's. E aí pra completar, eu pedi um Rocket Pocket. Mas eu tenho que fazer lá no microondas. Então vou fazer agora e antes de apitar, eu já vou tirar do microondas pra Carol não descobrir. Dois mil anos depois. Amor, tudo pronto, todos apostam, mas é o seguinte. Eu não vou esconder na cozinha aqui, senão vai dar muito trabalho pra mim. Você já vai vendar daqui, tá bom? Coloca bem. Deixa eu ver se não tá vendo. Ai, ai, filha. Então vamos. E leva. Pode vir, vem. Cuidado pra você não chutar os fios. Ó, tá de boa. Cadeira tá ali, tá vendo a cadeira? Não, não. Ah, então tá tudo certo. Pode ser, aí ó, na sua frente. Senta, se posicione aí. Pratinho na sua frente, vê se você cons... Prato, ok? Tá preparada? Tô preparada. Quer alguma bebida? Não. Ainda bem, porque eu não ia pegar. Então é isso. Amor, vou começar então, demorou? Tem uma coisa errada. Eu não desembalei nenhum ainda. Vou desembalar agora. Então pela embalagem, vê se você descobre alguma coisa. Com certeza. Gente, primeiro de todos, mandar... Eu vou mandar esse aqui, ó. Papão Pirulito, né? Eu, o Particul... Meu Deus, mas vem um saco em cima de outro saco. Calma aí, já volto, porque senão eu não vou conseguir desembalar. Já estou com o primeiro em mãos, que é esse aqui que vocês já viram, né? Não vou falar o nome. É um dos meus... Não, não é nada. Não vou falar nada. Senão eu vou ficar dando spoiler. Eu vou ficar dando spoiler. Toma, amor. A palpe, cinta e veja o que é. Nossa, vida, está gelado, né? Está. Não, parece que... Está frio, amor. Está gelando mais rápido as coisas. Nossa, está muito gelado. Já dá uma esquentadinha. Não, não, não. Eu quero sentir assim no pelo. O que você tem a medida sobre a textura? Está duro. Certamente que sim. Porque está gelado. Mas esse gostinho... Vou dar mais uma mordida. Você já sabe, né? Você está querendo inventar moda. Uma mordida. Com certeza. McDonald's. Meu, é que esse aqui, o gosto não tem como. Tipo, o Mac... Qualquer Mac, na minha opinião, tem o gosto. A batata do Mac também parece muito gosto. O ketchup do Mac não tem igual. Mac tem gosto de Mac, né? E o cheiro de Mac também. É muito cheiro de Mac. Tem muito gosto de Mac? Cheira aí. Deixa eu ver se tem cheiro de Mac mesmo. Está comendo, né? Não. Certeza. Nossa, tem muito cheiro de Mac. Muito. Meu Deus, o cheiro é do Mac. Mas, quer dizer, o gostinho, né? Tem um sabor que... Não, o cheiro não dá. É verdade. Já estou com um segundo aqui. Acabei de abrir. É dessa marca aqui. Aparentemente, não está muito bem. Certo? Vou te falar, amor. Você pode sujar a mão. Eu vou deixar até com o plástico aqui. Porque ele está meio babado. Não vale. Nossa, está molhado? Está um pouco. Ai, esse você esquentou. Nossa, deu uma lambuzera. Eu falei que ele estava lambuzado. Oxi, meus dedos estão tudo lambuzados. Vai, esse eu acho que é difícil, hein, amor? Estou te dando umas dicas já, hein? Bom, ruim. Nossa, é uma delícia. Muito bom? Uhum. Nossa, esse pão é diferente, né? É, não sei. Ele não é com gergelim. Parece pão, tipo, australiano, aquele do Outback. Não sei. Mano, eu achei muito bom. Ele tem um gostinho daquele pão da entradinha do Outback, sabe? Aham. Que bota com manteiga. Eu sei. E o cheirinho também. Outback tem hambúrguer? Tem, né? Então, acho que é do Outback. Acho que é do Outback? Porque é muito pão australiano. Isso aqui é o pão australiano, eu tenho certeza. Ah, me pergunta. A questão é, você errou. Por quê? Porque é do Bob's. Nossa, mas é o pão australiano, né? É. Meu Deus, eu nem sabia que o Bob's tinha a opção pão australiano. Deixa eu ver. Ou é bom. Esse é bom. Eu gostei muito. Gostou, Vida? Ah. Nossa, eu gostei demais. Vamos pro próximo, bro. Nossa, deu uma lambuzada aqui. Terceiro hambúrguer é este daqui, tá? Ele, sei lá. Você vai descobrir. Tá bem quente, tá? Porque eu esquentei agora há pouco. Faz um tempinho, aliás, que eu esquentei. Eu prometo que tava gelado. É verdade. O segundo você esquentou, porque você é o amor da minha vida. Esse aqui tem uns probleminhas com ele, tá? Problemas técnicos. Calma aí. Toma, amor. Na sua mãozinha. Tá quentinho, não tá? Que isso, Vida? Tá duro. Vida, você tá me sacanando. Eu não tô. Não, não, não. Você pegou aquele hambúrguer que tem ali atrás, que é um porta-moeda? Amor, eu não fiz nada. Eu tenho um hambúrguer que é um porta-moeda. Eu acho que você pegou. Não é possível. Eu não fiz nada. O que você fez, Vida? Nadinha. Eu posso morder de verdade? Pode. Não, relaxa. Você não é sacanagem. Dessas com comida. Obrigada. Eu não fiz nada. Eu só comprei o lanche. Ele é assim, dessa forma. Nossa, Vida. O quê? Tá congelado. Tá congelado no meio. Eu não sei. Tá geladão. É hot pocket. Acertou? Tá congelado no meio. Você jura? Será que eu coloquei o tempo errado? Eu acho que não. Come agora, Vida. Não, eu tô sem fome. Vida, todos os outros ficam comer agora a comida. Não, então dá mais uma mordida a você. Você errou, só pra você ter certeza. Porque você tem que acertar. Acertou a marca, mas qual o sabor desse? Ah, não. Isso não tem que aparecer. Não, eu vou te dar três dicas. Cheese burger, cheese salad e o hot pocket bacon. É o burger. Errou. É o burger. É o bacon. É o bacon? É, morde de novo pra você pegar o bacon. Não quero. Morde mais ou menos. Eu como esse hot pocket, só que o problema é que o João deve ter deixado um minuto quando é pra deixar três. Deixa eu ver. Não, não. Tá congelado. Tá muito congelado. Duro. Ah, amor, não tem como. Não tem como o quê? A parte de cima. Vai, vou comer. Você não tá comendo. Você não tá comendo. Tô sim. Não tá comendo, que eu não tô escutando você mastigando. Vida, isso é mastigação falsa. Amor, eu tô comendo sim. Ai, meu Deus. Você quer ouvir o... Ó, então tá bom. O João sempre engana a gente. Ó, agora eu vou comer de verdade. Um, dois, três e ó. O miserável é um gênio. Agora você comeu. Vida! Eu ainda dei no meio do amor. A mão. Você roubou. Não, eu comi. Você comeu. Nossa, cara. Eu não tô acreditando que você fez isso. Eu comi, comi, eu comi. É muito sacana, gente. Pelo amor de Deus, o Joãozinho não dá. Amor, o que você falou? Come, come, come. O que eu fiz? Ai, ó. Eu comi. Come aqui, ó. Na minha boca. Na minha mão. Agora eu tô cheio também, né? O tanto que eu comi... Ai, vida. Tá bom. Fica bem o meio que tá congelado, que eu gosto do geladinho. Agora eu escutei. Agora eu comi. Aham, eu escutei. Ô, banguela, eu tô... Eu não sei o que você fez com isso, mas não é assim que fica. Eu fiz errado, né? Não é possível. Eu fiz muito errado isso. Amor, temos mais duas opções, certo? Ok, certo. E até o momento tá quanto? Dois a um pra você, né? É, eu acertei dois e errei um. É verdade. Então tem mais duas opções. Você quer qual? A opção mais gostosa ou a opção mais famosa? A opção mais famosa. A mais famosa? Então tudo bem. Porque a outra opção tá aqui na minha frente, ó. É. Entendeu? Calma aí, deixa eu até pegar a última opção. A opção mais famosa está aqui na minha frente nesse exato momento. E a opção mais gostosa é essa daqui, tá bom? Tá aqui na minha mão agora. Tô mostrando pra galera. Essa opção aqui mais gostosa, que vai ser a última. E você quer a mais famosa agora, certo? Certo. Tudo bem, então é isso. Já é uma dica também, né? Já é uma dica. Esse aqui é um lanche. Eu sei a mais gostosa pra ti. Eu sei o que tu gosta. Ai, vida! Você só fala e eu tô com esse copo. Para! Tá gelado. Tá muito gelado. Ai, vida, esquenta um pouquinho. Senão não dá pra sentir o gosto. Ah, tá bom, né? Não dá mesmo. Não é o mesmo gosto. Então eu vou lá esquentar, tá bom? Já volto. Viu? Tudo certo. Gente, eu vou ensinar a esquentar em lanche, tá bom? Coloquem apenas 12 a 15 segundos. Eu coloquei 30, coloquei. Mas quando tiver 12, 15, eu abro, tá? Porque aí não fica super quente e também não estraga o lanche. Dica do tio Joãozinho hoje pra vocês. Aí ó, vai rodar 15. Abriu. Temperatura perfeita, bro. É sério, se você deixar mais que isso, vai ficar muito ruim. O lanche tá em minhas mãos, quentinho. Vou colocar na sua frente. E pimba. Nossa, agora sim. Quentinho, né? Melhor, né? Essa é a dica. 30 segundos não, 15 segundos. Hum! Gostoso? Hum, hum. Gengelinho. Certo. Hum, muito bom. Nossa, não sei. Olha, vou dizer uma coisa. Quando tu falou que é o mais famoso, me deu uma dica. Sim. Porque o Mac já foi, eu tenho um segundo na minha cabeça que é o mais famoso. Certo. Comendo aqui, eu pensei em dois. E eu acho que é o Burger King. Mas aí que você errou. Porque quando eu disse mais famoso, eu disse mais famoso que o outro. Não que tecnicamente é bem famoso. Mas é muito bom o Burger King. É, porque é Burger King mesmo. Mas quer dizer que podia não ser. Deu? Mas é mesmo. Você acertou. Nossa, o Burger King é outro. Vou te dizer, quando eu como o Burger King, eu não consigo sentir esse gosto tão característico. Só que quando a gente venda, isso é uma coisa interessante. Quando a gente venda e a gente perde, tipo, a visão, as nossas papilas gustativas aumentam. Aumenta o gosto, aumenta o cheiro. Quando a gente perde um, a gente aumenta os outros. Então eu acho que isso me fez identificar mais. O Burger King não tem uma característica muito forte dele, quanto o McDonald's, né? É, exatamente. Mais tipo a carne grelhada. Não, é. O leizinho dá pra saber que é o Burger King. Dá pra sentir um gostinho no final, que é Burger King mesmo. Então você acertou, amor. Preparada pro último? Na minha opinião, o último é o mais gostoso. Tá preparada? Preparada. Então dê em minhas mãos. Já volto. Vida. Tô tentando desembalar ele sem que você escute. Porque a embalagem dele é muito característica. Consegue pensar em alguma coisa? Não. Que tem a embalagem caracterizada? Não. É, então. Todos os olhos querem no papel. Se eu consigo pensar, todos os olhos no papel. Mas é que esse aqui, na minha opinião, é muito delícia. Tô desembalando de pouquinho em pouquinho. Ele, ó, vou dar uma dica, tá bom? Ele tem cheddar também. Então o recheio dele é cheddar. Bem bonitinho, tá bom? Deixa eu mostrar o recheio de cheddar pra galera. Que é o mais diferencial. Nossa vida, que cheiro forte. Amor, é muito temperado ele. Eu acho que é o seu preferido também. Nossa senhora, o cheiro é muito forte. A gente come pouco. Mas uma vez que a gente comeu, você falou, meu Deus, perfeito. Você lembra? Gente do céu, eu tô chocada. Você abriu, veio... O cheiro, não é que é muito temperadinho. Tem alho, tem um negocinho diferente nele. E você gosta? Amor, a gente ama esse. A gente pediu uma vez. Caraca, é o meu preferido. Você não lembra? Gente, eu tô parando... Não consigo pensar em alguma... Não, na hora que você comece, você vai saber na hora. Amor! Ano do céu! O quê? Tem muita pimenta! Amor, é o mexicano, aquele que você falou que ama. É o mexicano cheddar. Amor, você é louco. Você pôs pimenta aqui, né? Não pôs, amor. É o mexicano. Não tem nenhum lugar. Pida, tá mordido já. É o mexicano do Burger King, vida. Você pegou! Eu não acredito que você fez isso. Eu só comprei quatro, eu não achei cinco. Aí eu fiz o quinto, eu mesmo. Nossa! Ô, gente. Você mostrou a quantidade de pimenta que você pôs? Mostrei. É pimenta malagueta. Ou o cheiro... Mas com cheddar fica gostoso, amor. Não, você abriu aqui na minha frente... Subiu o cheiro. Não, meu nariz já tampou. Eu falei, gente do céu, que hambúrguer é esse? Nem o mexicano não come um hambúrguer desse. Deixa eu pegar a pimenta pra mostrar pro pessoal. Gente, a pimenta aqui, ó. Amor, essa pimenta é muito forte. É real a malagueta, ó. É tipo uma gotinha. Tá até escrito, ó. Jimmy malagueta. Tá com malagueta. Mas... Agora você vai comer um pedaço. Não, vida, tem cebola. Não é nem pra pimenta, eu não como cebola. Você sabe, amor, não como cebola. Tô aqui com falta de ar. O João não quer comer porque ele tá dizendo que tem cebola nesse aqui. Mas tudo bem, eu vou colocar no Mac, que eu sei que no Mac ele ama. E ele vai comer com pimenta porque eu tô me ardendo inteira a boca. Eu vou pôr pra vocês. Esse aqui é ao vivão, ó. Quero ver, botar a mesma quantidade, que eu vou assistir esse vídeo depois. Vai ser indiferente. Coloquei em todo o lanche, entendeu? Então se eu botar só um pouco aqui, ou só um pouco aqui em todo o caldo, vai dar a mesma. Então, só um pouco aqui, ó. Olha aqui. Olha isso, tá vendo? Tô vendo? Tem muito. Tem muito. Mas você vai morder ali. Ali. Amor, você não mordeu. Vai morder aqui. Vai, morde. Eu tive que sofrer, você vai sofrer também. Sem fazer careta, então. Sem fazer careta. Vamos sentar. Sem fazer careta, você vai fazer o menor gesto. Tá olhando? Tô. Eu tô afogada. É impossível que você... E o cheiro de pimenta? É muito, né? É muito forte. Não, quase nada. É boa. É que olha a quantidade, né? A quantidade diferente. Olha, você bota um tantinho assim numa mordida desse tamanho. Eu gosto. Tá bom. Dando migué é como sempre. Tô chorando de emoção, de tão gostoso que tá. E bom, galera, chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, foi muito bom. Muito obrigada, participação especial. Câmera, escolhedor de hambúrguer, provador de hambúrguer. E também, causador da minha voz ter sumido por causa dessa pimenta. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. Tchau!